Olha, a cantora Joelma da banda Calypso, ela não está bem de saúde já há um certo tempo. Infelizmente, após a Covid, ela não é mais a mesma nos palcos, principalmente com relação à disponibilidade de dançar, de ter energia e fôlego para dançar e cantar. A cantora Joelma, ela recentemente cancelou a sua apresentação, que estava marcada no Expo Crato, no estado do Ceará, na cidade do Crato, e agora passou mal durante um show e cancelou as atividades profissionais artísticas por tempo indeterminado. Vamos ver aqui, segundo o G1, temos essas informações, o que aconteceu aí no palco com a Joelma. Então a gente vai fazer um show diferente hoje, tá bom? Eu tenho que me recuperar para voltar bem. Então eu vim aqui, vou cantar mais uma para vocês, mais uma. Aonde o meu limite der, tá bom? Aonde o meu limite der, eu vou cantar para vocês. Porque eu nunca fiz, olha, com tanto carinho, gente, muito obrigada, do fundo do coração. Valeu muito a pena chegar até aqui, valeu muito, viu? Então a gente vai ficar aqui até o limite, tá bom? Vou ficar aqui até o meu limite. Tá bom? Vou, vou ficar, vou ficar. Só preciso de mais um tempo para me recuperar totalmente, tá bom? Então tá aí, a Joelma aí que não estava se sentindo bem e cancelou após esse show os demais por tempo indeterminado até se recuperar totalmente.